Programa Visão Espírita. Apoio. América Chave Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza pra você. E Casa do Açalgueiro. O que você procura, aqui tem. Legenda Adriana Zanotto Apoio. 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 Aí, o bispo, leia mais, não tem jeito. Tá certo, tem que dar atenção primeiro para Jesus, né? Ele fala o quê? Quando fizeres a um desses pequeninos, a mim o fazeis. Por quê? Porque o corpo é do Cristo. Cada espírito que está aqui é uma célula, passou para a condução dele. Quando você ajuda alguém, Jesus dá um sorrisão. não é? Ele falou, não, encontrei Jesus primeiro. O Papa pode esperar. Acho que até o Papa compreendeu. Percebendo? Então, você está diante de Jesus, mas você não vê. Você acha que não é Jesus. É o cego. Só quero que interessante. Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? O que você quer? Pensa nisso. Jesus aqui agora, você fala, és tu? Você que é Jesus? E ele te perguntar, o que queres que eu te faça? O que você quer? Olha, olha o que esse cego pediu. Senhor, que eu veja. Parece óbvio, mas não, porque ele era mendigo, eu podia falar assim, Senhor, uma casinha assim, quatro contos, três suídes, bastante alimento, para não ter que ficar mais medigando, umas roupinhas novas, que eu só tenho uma, inclusive, tinha uma capa de frio, já tirei essa capa para poder sair correndo. Não dá para dar uma facilitada assim, não, na minha vida? Senhor, que eu veja. nós estamos aqui, muitas vezes, na presente encarnação, sem enxergar por que você é único. Sabe por que ele está enxergando? porque tem cinquenta, sessenta anos que você está se comparando. Você está aqui, você não sabe qual é o seu carisma, você não sabe qual é o seu dom, você não sabe. como você não sabe qual é o seu dom, muitas vezes, você não sabe servir no seu lugar. Você não sabe qual é o seu lugar de servir e como você não está no fluxo da evolução, no fluxo do doar e receber, doar e receber. Como você não está nesse fluxo, você se torna mendigo espiritual. E, está bom, eu vou contar uma história que vai nos traz. Teve uma vez que eu estava sentindo uma série de atividades, eu estava me sentindo cansado, tinha alguma coisa estranha, alguma coisa estranha. E, eu percebi que aquilo não era orgânico, era alguma coisa espiritual. tinha uns amigos de um grupo de tratamento espiritual muito bom, grupo muito discreto, pequeno, grupo anônico, eu não vou nem falar aqui para ele continuar anônico, meus amigos falaram, vamos lá, vamos fazer um atendimento. Marca, uma coisa discreta, fui num domingo de manhã, anonimamente, fui lá fazer o trabalho, meus médicos, veio uma psicofonia, o Espírito se manifestou, falou assim, fala, meu filho, o que está acontecendo? Fala, está acontecendo isso, isso, isso. Ô, meu filho, o que você está aqui mendigando? Esse é o obsessor, não é o enfeitor? Meu filho, por que você está aqui mendigando? Você está passando por isso sem necessidade, sem necessidade. Então, a primeira coisa, você precisa ficar atento, olha o que ele diz, vigia sobre o seu dom, porque quem não planta quer destruir lavoura do outro. É bom, as espécies superiores são ótimos, não é? Não é verdade? A pessoa fala assim, ela não planta, na frente da casa dela não tem uma flor, aí, ela olha para a frente da sua casa, só eu vou arrancar essas flores, vou arrancar aqui umas dez que eu vou fazer um buquê. Não é assim? Quem não planta destrói lavoura do outro. Então, você tem que proteger. Você tem que proteger sua lavoura, sua lavoura é sua família, sua relação afetiva, seu trabalho, seu dom, sua tarefa, percebe? Aí, eu já tomei um susto. Proteger a lavoura, meu filho. Aí, vem a melhor. Vocês estão achando que essa foi a pior? Aí, eu digo assim, meu filho, e quem tem lavoura não passa fome, não. Estava falando espiritualmente, você está entendendo? O que você está fazendo aqui com fome? Esse é o tratamento. você abre os seus olhos, viu? Você abre os seus olhos, nós vamos te ajudar dessa vez, da próxima nós vamos te ajudar, não. Desse jeito, dois puxões de orelha. Protege a sua lavoura, quem tem lavoura não passa fome. porque foi o que aconteceu com o cego de Jericó. E, o Paulo entendeu isso, por isso que ele escreve assim, digno é o operário do seu salário. Gente, ele não está falando de trabalho. Ele não está falando de trabalho de encarnado. Claro que não, ele está falando do Espírito imortal. Ele está falando do Espírito imortal. se você está agindo no seu dom, se você está servindo a humanidade, as dádivas viram. Eu não estou falando facilidade, estou falando dádiva. Eu tinha o seu leão záreo lá em Belo Horizonte, que é fantástico. Leão záreo é fantástico. Ele disse, nossa, seu leão, mas, isso é muito difícil. Difícil não, meu filho, trabalhoso. Eu achava maravilhoso. Ele falava, mas, seu leão, isso é difícil. Não tem nada difícil, é trabalhoso. É verdade. É difícil ou é trabalhoso? Dá trabalho. Dá trabalho. É igual uma amiga, lá em Uberaba. Os filhos já estavam, assim, quase chegando na adolescência. Ela estava na atividade, falou assim, Ah, Chico, infelizmente, eu vou ter que sair aqui agora da tarefa, porque tem que ir lá cuidar dos meninos. O Chico pegou na mão dela e falou assim, minha filha, porque esse lamento foi você que escolheu ter filho. é você que escolheu, minha filha. Honra a tua escolha. Vai lá agora e serve com amor. É você que escolheu. Perceberam? porque o nosso problema é o seguinte, a gente quer ter livre-arbítrio, mas, só quer escolher. Percebe? Então, você fala assim, agora eu vou escolher ter três filhos. Ah, e agora eu não quero mais ter filhos, vou matar esses meninos. É isso? Não é? agora eu quero casar. Passa um tempo, agora eu vou picar esse marido em um pedaço. Como a esposa, não é? Perceberam? A gente só quer escolher. A gente só quer plantar. A vida não funciona assim. A vida não funciona assim. Então, você é livre, 100% livre, 100% livre, livre, para cometer, inclusive, atrocidades. Só que tem um detalhe, não tem ninguém livre na colheita. na sementeira, é livre-arbítrio, na colheita, é lei divina. Aí, na colheita, todo mundo está triste, revoltado, Deus não gosta de mim, me castigou, esqueceu de mim. e aí, espiritualidade olha e fala assim, mas, filha, filha, você que plantou, você que plantou, e nós ainda estamos te ajudando, se você tiver que colher sozinho, não é? É assim. A espiritualidade chega e fala assim, filho, você plantou tanto limão que dá para abastecer Ribeirão Preto por três encarnações de azedum. Nós vamos dar um jeito aqui de distribuir esses limões, vamos fazer alguma limonada aqui, vamos fazer alguma coisa aqui, porque não tem como. Você não só errou, mas, você errou com muita convicção. percebeu? O problema não é errar, é quando você está convicto demais no erro. Você está tão convicto que você erra por muito tempo. Isso é ruim. Esse é o Paulo. É com esse Evangelho que Paulo vai para o mundo. Então, importa se alguém é judeu? Pensa comigo. Se eu te digo assim, você é um Espírito imortal caminhando na direção de um mundo celeste, aí, você fala assim, mas, eu sou mineiro. O que isso tem a ver, criatura? O que isso tem a ver? Pega uns pãos de queijo e um queijo e não vai fazer jornada. Ah, mas, eu sou gaúcho. Leva um chimarrão. Você não é gaúcho, você está gaúcho por pouco tempo, inclusive. A encarnação é um sopro. Percebendo? Quando Paulo entendeu isso, ele disse assim, eu, ficar aqui, em Jerusalém, falando só para um grupinho de pessoas? Eu vou ficar aqui, lá em Minas, em Minas Gerais, tem uns ditados. A gente fala assim, dando milho para a galinha gorda. Você pega aquele milho maravilhoso, joga, a galinha olha você assim. Está alimentada. Nem dá bola. É igual a Tífero, minha cachorrinha. Quando ela está com fome, é impressionante. Gente, eu estou deitado na cama, seis horas da manhã, tem que ir para a faculdade. A hora que eu faço assim, ela levanta a cabecinha. Eu saio, vou para a cozinha, ela vem atrás. Está com fome. E, aí, é o seguinte, eu, às vezes, tenho a impressão de que ela tem características humanas. Ela tem certeza que ela é um ser humano. Quem tem dúvida, sou eu. Ela tem certeza. então, chega na cozinha, o café, o primeiro é o dela. Tem que fazer o café dela. Exigente. Aí, prepara a comida, ela come. Quando ela está com fome, eu levanto, ela só faz. Depois, a comida, ela olha. O Paulo percebeu isso. Então, chegava para aqueles religiosos vaidosos e falava só, está aqui o Evangelho do Cristo. Aí, ele foi para os gentios. Fala assim, escuta, nós somos espíritos imortais, temos um carisma. Aí, tinha gente chorando, falando, meu Deus, fala isso para a gente. Vem cá, fica na minha casa, conta mais sobre isso. Entenderam? Perceberam? E, ele saiu para o mundo, levando uma mensagem para espíritos. Espíritos imortais, imortais, imortais. ele falava para imortais. Para imortais. E, por isso, o Evangelho ganhou a força que ganhou e ele deixou essas cartas e tocou o coração das pessoas, porque elas chegavam, gente. você chega em Corinto, você chega em Roma, você chega na Síria, você acha que essas pessoas que o Paulo encontrava, elas tinham os mesmos hábitos alimentares? Você acha que ele chegava lá na Síria e falava assim, tem pão de queijo aí com queijo minas? não tinha. As roupas eram diferentes, os costumes, a comida, mas, lá em Jerusalém, o pessoal estava preocupado com a roupa que as pessoas vestem. Uma história triste com Gandhi, ele foi chamado para um evento religioso. um dos maiores líderes hindus pacifistas do mundo, ele foi vestido de quê? De hindu, não é? Foi de hindu chegar lá e falar não, você não pode entrar com essa roupa. Ele falou assim, eles querem receber o homem ou a roupa? Receber? Então, Paulo compreendeu que o Evangelho é para o mundo, não para um grupo. Que eu não posso uniformizar as pessoas, porque cada um tem um carisma. Que eu preciso estimular cada pessoa, para que cada pessoa encontre o seu lugar. Cada pessoa encontre o seu lugar. E, que eu nunca posso perder o senso de jornada. Gente, nunca vamos perder o senso de jornada. Nós estamos numa jornada. Por isso que ele diz assim, eu cumpri a minha carreira. carreira de corrida mesmo, o percurso. Seria bom traduzir assim, eu finalizei minha maratona, eu cumpri minha jornada, eu lutei o bom combate. O que é o bom combate? O bom combate é quando você está preocupado com as suas imperfeições, não com a imperfeição do outro. quando você está preocupado com a imperfeição do outro, você está brigando com o outro. O bom combate é quando você está purificando as suas imperfeições. Eu tenho um amigo muito engraçado que ele diz assim, nós temos que fazer uma campanha a favor da vida. Cada um cuida da sua. Campanha a favor da vida. Então, você está empenhado num combate que é tornar-se melhor. Mas, o que a gente prefere? Ser gerente da evolução do outro. Fulano, e essa imperfeição sua aí? Vai melhorar quando? Não é? Está gerenciando. Gerenciando a imperfeição do outro. esse é o mau combate. Esse é o mau combate. O bom combate é o outro. A carreira. Porque, nós estamos nessa jornada. E, nessa jornada, é o seguinte, interessa para você em que posição da jornada o outro está. não. Por que interessa? Nada. Isso não vai te beneficiar. Interessa em que ponto da sua jornada você está. Mas, tem um detalhe, isso não está nas cartas diretamente, explicitamente, mas, está no Paulo Esteves. E, ele fala isso para João Marcos. Mas, entenda uma coisa, a evolução se dá por fileira. todos devem chegar bem. Mas, quem se afasta tem que chegar bem por conta própria. Então, como é que é a fileira? Eu dou uma mão para quem está em cima e dou outra mão para quem está em baixo. É assim. Eu tive um sonho uma vez, é sonho. comecei a conversar. Eu não vi o Espírito. Eu sei que ele estava sentado ao meu lado. Eu falei, poxa, eu tenho que corrigir isso, meu filho. Isso dá um trabalho. Ele é teimoso. Estava reclamando. Um pai reclamando do filho. e o Espírito virou para mim e falou assim, pois é, meu filho. Perceber? Às vezes, você está assim, gente, eu não entendo essa criatura. Ela não compreende. Será que ela vai ficar mil anos assim? Aí, o seu bem-feitor espiritual está assim. Vai. Se for igualzinho a você, vai demorar mais. Mas, se for teimoso, teimosa, igual do seu tipo, vai ser longo. Vai ser longo. Quinto varro. quando está se andando do Ave Cristo. Então, tudo varro. Carnulou, no ano 250, para tentar apresentar essa proposta do Evangelho. Esse Espírito, só agora, na última encarnação dele, se rendeu. Só na última, Arnaldo Rocha. e eu convivei com ele. e ele, interessante, eu estava na União Espírita Mineira e era o meu primeiro livro. Eu estava autografando e ele fez questão de ficar do lado. E ele, do jeito do dele. Era o mesmo jeito do Tassiano lá. O quê? É a característica do Espírito. É o seu carisma. Então, estava do lado, a pessoa vinha, estava voltando, e ele, Jesus já abençou. Jesus já abençou. O Honório passou e falou assim, eita, demorou quase dois mil anos para esse homem falar Jesus. Maravilhoso, não é? Maravilhoso. É assim, gente. É assim. Não podemos ter precipitação. Tenha a paciência a sua obra perfeita. Isso é palco. Tenha a sua paciência a sua obra perfeita. Por quê? Quem não tem paciência, não termina nada. Ou, termina tudo. Duplo sentido aí, porque ele não completa. Quem não tem paciência, deixa tudo aberto, tudo pela metade. Uma obra acabada, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Porque demora, as coisas vão amadurecendo, vão acontecendo, até que se concretizam e você realiza. Realiza. Só quem tem paciência colhe os frutos saborosos do seu esforço. Só quem tem paciência. Eu plantei a pó no regou, mas, Deus deu o crescimento. Bom, então, se você esquecer tudo o que foi dito aqui, porque eu fiz uma miscelânea de carta de palma, peguei um tanto de coisa, mas, é importante, se você esquecer tudo, 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 eu quero que você lembre só de uma coisinha, hashtag, sabe o que é? Hashtag é aquele joguinho da velha, assim, hashtag, você coloca, hashtag, partiu o mundo celeste. Eu te vejo lá. Obrigado. Programa Visão Espírita, apoio. América Chave Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Livraria Espírita, Verdade e Luz, desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza, há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro, o que você procura, aqui tem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto